Da minha experiência, nós vamos começar com o podcast e a gente vai falar de forma mais superficial, mas que atenda também não só a nossa classe de advogados, mas também aos consumidores, porque é um vídeo que vai ser exposto. E depois nós vamos para a parte prática, que tem situações que não interessam a toda a população, aos consumidores e sim a nós, advogados. Então, na segunda parte, nós vamos para a parte bem prática mesmo. Trouxe alguns casos, como diz o povo, chique, cases de sucesso. E vou apresentá-los para vocês, mostrando as nuances dessa advocacia de defesa das pessoas que sofrem por esses golpes. Essa experiência que eu tenho no criminal e no cível, ela acaba somando nessa minha atuação. Porque, querendo ou não, o direito é cíclico, né gente? Ele é 360. Então, quando a gente faz esse conjunto de direitos, a gente acaba tendo um êxito aí um pouco maior. Então, espero aí somar na advocacia de vocês. Só direcionando, a gente vai abrir para um debate realmente prático, voltado para a advocacia, né? Na prática, para os estudantes. Após a apresentação da doutora Renata, a gente vai abrir para todo mundo perguntar e participar, tá bom? Sim, mas vocês ficam à vontade, tá gente? Para a gente participar aí. Doutora Renata, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que todo consumidor gostaria de fazer. Os clientes que são vítimas desses crimes, geralmente, eles não acreditam na recuperação do prejuízo, do dinheiro que ele perdeu, do gol. E não querem se desgastar mais. E também não querem investir o dinheiro em um advogado, porque eles acham que não vão conseguir ter êxito, não vão conseguir recuperar. E aí, o que a doutora pode falar para os nossos consumidores? Como é que eles vão conseguir recuperar esse prejuízo? Entendi, entendi. Olha só, é importante que a gente traza essas informações, tanto para os advogados, como para os consumidores. Por quê? Infelizmente, a gente tem uma grande quantidade, tanto dos profissionais e da população, nem se fala, é quase que unânime, que não acreditam na possibilidade desse retorno, dessa restituição desses valores perdidos. Por quê? Ah, eu sofri um golpe e é um estelionatário. A pessoa, antes de procurar um advogado, na maioria das vezes, vai direto para a delegacia e essa informação dentro de uma delegacia, olha, a possibilidade de conseguir restituir os valores é muito pequena e, de fato, ratifico a informação que é passada na delegacia, que é dessa forma mesmo. Porque esses estelionatários, eles têm muitos laranjas por trás deles e, por vezes, eles usam de contas, de transferência para pessoas que também costumam ser vítimas. Por vezes, eu peguei pessoas que receberam esse dinheiro dos meus clientes que foram vítimas enxergando aquelas pessoas como criminosas também e, por vezes, também eram vítimas porque, às vezes, a gente perde documento, nossos dados vazam, a gente sabe o tempo inteiro nessas instituições e as pessoas abrem conta, pode abrir uma conta no nome de Renata para receber um dinheiro de um golpe e, depois, transferir para outra conta e, assim sucessivamente, até conseguir retirar aquele dinheiro ali sem deixar rastro. Então, de fato, criminalmente falando, a possibilidade de conseguir a restituição desses golpes quando está envolvido esse tipo de estelionatário é muito pequena. Por isso que nós vamos para o âmbito cível, porque nós temos a responsabilidade objetiva das instituições que estão envolvidas nesse negócio. Então, nós precisamos separar quando este crime tem dentro desse modo desoperante qualquer tipo de empresa, seja uma instituição bancária, seja uma plataforma de vendas, nós vamos conseguir, na maioria das vezes, quase que 100%, responsabilizar objetivamente essa terceira. E aí, o retorno vai vir, o êxito vai vir, não do estelionatário, mas desse intermediário que deveria ter trazido total segurança para o consumidor. Então, sim, essas ações são exitosas e o cliente, ele não está perdendo dinheiro, ele está recuperando o dinheiro dele, que vem para mais, porque nós temos danos morais, né, e outras questões que nós vamos ainda expor aqui. Doutora Renata, a vítima que acabou de sofrer um golpe, como ela deve proceder? Ela vai procurar a polícia, o banco, o advogado? Qual que é o primeiro passo? Pois é, poucas pessoas já têm um advogado, né, exceto nossos familiares, né, gente? Tem quem aí todo dia tem consulta. Então, assim, não é todo mundo que tem um advogado à disposição. Então, na maioria das vezes, essas pessoas, elas já imediatam ou vão procurar a polícia ou a própria instituição bancária no intuito de tentar um bloqueio em conta, né, uma restituição de um PICS, e é assim que acontece. E quando o cliente chega para a gente, em sua maioria, ele já fez um boletim de ocorrência, ele já entrou em contato com a instituição bancária. Mas se nós pudermos escolher o procedimento correto, né, e a forma de trabalhar nessa situação, é, não tem um advogado na família, um advogado constituído, um advogado ali que já trabalha com você, a primeira coisa que você faz é entrar em contato com aquela instituição bancária que faz parte daquele golpe ali, né, que foi um instrumento do golpe para tentar bloquear conta, devolução do dinheiro. Primeiro, eu vou apresentar para vocês no slide todos os artigos onde nós temos as resoluções para pedir esse bloqueio, esse retorno imediato. Esse seria o primeiro caminho. Por quê? Porque, por vezes, e vou falar com vocês que tem aumentado muito o êxito no administrativo, na hora que eu for conversar com vocês como advogados, eu vou apresentar isso para vocês. Então, a primeira situação é entrar em contato com a instituição que fez parte desse procedimento ilegal. E depois procurar um advogado, para depois fazer o boletim de ocorrência já instruído com o seu advogado. Mas, por vezes, o cliente procura, às vezes, a polícia primeiro, o banco depois, o advogado por último, né, não é o melhor caminho, mas tudo ainda é possível. Mas, sempre que, né, quem está nos ouvindo como consumidor e nas nossas instruções para os nossos clientes, primeiro fazer de imediato essa reclamação na instituição. Depois, entrar em contato com o seu advogado. Para depois, junto com o seu advogado, com a instrução dele, fazer o boletim de ocorrência. Doutora Renata, qual a diferença entre golpes e fraudes? E esse termo técnico faz alguma diferença dentro de um processo? Sim. A gente tem os golpes e a gente tem as fraudes. A gente falando assim, a gente acaba no dia a dia, eu mesmo falo o tempo todo golpe, o tempo todo fraude. E vai ser assim durante todo o nosso bate-papo, porque eu não vou entrar nessa, a tecnia, tá? Mas, para nós advogados, dentro de uma peça, de uma decisão, de uma defesa, é extremamente importante a gente entender o que é fraude e o que é golpe, tá? Eu até anotei, e depois eu vou passar esse material para as pessoas que estão aqui presentes, e exemplificando o que é fraude e o que é golpe. Porque, na maioria das vezes, a fraude não tem a participação ativa da vítima. E no golpe, sim. E a instituição bancária, no intuito, ou qualquer outra instituição, no intuito de fazer a sua defesa, ela coloca que a culpa foi exclusiva da vítima. E a gente precisa entender o que é golpe, o que é fraude, para demonstrar se a responsabilidade é objetiva ou subjetiva, se existe responsabilidade da vítima ou não. Se essa responsabilidade foi exclusiva da vítima, isso ficar de uma maneira muito objetiva, e por vezes fica, porque o cliente faz o boletim de ocorrência de maneira errada, quando ele não tem a instituição correta, a gente fica com essa dificuldade de demonstrar ali. E quando tem culpa exclusiva da vítima, subentende-se que não existe responsabilidade objetiva dessas instituições. Mas, ainda assim, tem jeito, doutora Renata? Sim, ainda assim, tem jeito. Mesmo tendo ali a questão da culpa exclusiva da vítima, nós temos teses e possibilidades também de êxito. Mas, tudo vai dificultando. Então, sempre que a gente comece a trabalhar num processo, desde o ocorrido, a gente consegue aí uma possibilidade muito maior de solução. Então, falando agora diretamente para o consumidor, diante da fala da doutora Renata, é possível verificar que somente com a ajuda de um advogado, essa vítima vai poder encaminhar, né, diante de um boletim de ocorrência, se aquilo que aconteceu com ela é uma fraude ou um golpe. Por quê? A pessoa, leiga, consumidor, ela não vai saber direcionar isso na hora de fazer o boletim de ocorrência. Então, essa é a principal importância de buscar um advogado para poder, no boletim de ocorrência, já direcionar para o caminho certo, né, doutora Renata? Exatamente. Quando a gente vai para a seara criminal, dentro de um boletim de ocorrência, dentro de um inquérito policial que envolve esse tipo de crime, qual que é a intenção da polícia, do delegado? De investigar e de descobrir aquele crime ali, aquele criminoso. entender ali se existe autoria, materialidade, né, e quem, e da maioria das vezes, tá gente, hoje os golpes eles não são golpezinhos, não é um estelionatário não, são organizações criminosas extremamente organizadas mesmo. Então, a intenção deles é investigar e encontrar, e entrar em detalhes pormenorizados. Então, um atendimento numa delegacia, quando ele é muito bem estruturado, quando você tem um escrivão, está ali com tempo, que quer fazer de forma bem feita, ele vai fazer muitas perguntas, ele vai questionar muito, e o boletim, ele vai vir com tanta informação que pode ser negativa na seara civil. Que na seara civil, nós não vamos discutir o crime. Na seara civil, nós vamos discutir o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva desse prestador de serviço. Então, por vezes, essa informação em excesso para o processo civil, pode trazer ferramentas para essa instituição tentar retirar ali a sua responsabilidade. Nessa mesma linha de segmento, Renata, é inacreditável quantos clientes nos contam nos nossos escritórios e nas redes sociais que receberam uma ligação e que o suposto funcionário do banco ou de uma instituição financeira, pode ser um empréstimo, um consignado, ele tem todos os dados daquela vítima. Ele tem, desde os dados que a gente considera dados sensíveis, nome, CPF, até um estado civil, às vezes eles conseguem, quanto os dados bancários, número de cartão, eles têm tudo. Como isso pode acontecer? Aí nós entramos numa outra responsabilização que vai se somar com essa questão da responsabilidade objetiva. Porque, infelizmente, hoje o Código de Defesa do Consumidor por si só não está trazendo a defesa e todo o respaldo que nós precisamos e que, de fato, rege ali. A gente sabe que hoje nós estamos sendo bombardeados o tempo todo pelo próprio judiciário tentando trazer uma desqualificação do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, hoje nós precisamos, para ter essas ações, sim, fazer uso do Código de Defesa do Consumidor somado às jurisprudências, às súmulas, às doutrinas e a outras legislações. E nesse caso, que foi exposto aqui pelo doutor Mariani, a LGPD, ela soma para a gente, assim, de maneira incrível, porque houve o vazamento de dados. E aí a gente consegue entrar dentro daquela questão ali se aquela responsabilidade é objetiva, né? Se tem a responsabilidade pelo vazamento de dados. E aí a gente consegue, tanto na questão de danos morais, como também responsabilizar de maneira ali bem específica a falha na prestação de serviço. Doutora, nós já sabemos, né? Acho que o consumidor ainda não tem acesso total a essa informação, mas o Banco Central tem editado várias resoluções de proteção também aos consumidores que utilizam o sistema bancário. São várias, mas eu retirei aqui a resolução do Banco Central, a 01. E no artigo 39B, os recursos, né? Originados de transações, de PIX, se eles estiverem participando de alguma organização com uma suspeita de fraude, é possível que o consumidor busque esse bloqueio cautelar. Gostaria que a doutora explicasse para os nossos consumidores, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Como funciona o bloqueio cautelar para que a pessoa consiga reverter a situação o mais rápido possível? Olha, é exatamente por isso que eu falei que a primeira situação... Houve o crime ali, houve o golpe, percebeu que você foi vítima, por isso que eu falei, nem procura o advogado primeiro. Entre em contato com o banco para tentar essa restituição dentro dessa resolução do Banco Central. Por quê? Se demora, depois o banco tem um argumento que não deu tempo e que o consumidor entrou em contato, já era impossível de fazer. E sim, nós temos conseguido, em algumas situações, e eu vou apresentar isso para vocês, êxito no administrativo. Então, a questão da agilidade é primordial. Então, essa questão de você já ter, ah, eu tenho conta hoje no banco, o X, no banco Y, em todos os bancos. Já deixa notado, se acontecer alguma questão, hoje, você sabe em qual banco, no banco que você é cliente, você sabe em qual contato que você vai entrar, qual e-mail que você envia, como que você faz esse bloqueio, porque existe a regulamentação, mas o canal de atendimento de cada um vai ser da instituição que é prestadora do seu serviço. Então, é importante você já ter essas anotações, eu sugiro colocar na agenda, eu sou de escrever ainda, lá dentro de casa, aquela que você não vai perder, porque, às vezes, vai tudo com o celular, às vezes, você sofre um roubo, um furto, e vai, perde tudo junto, e deixa anotado, olha, eu tenho cartão de crédito tal, a senha tal, é o 0800, é o 4004, o e-mail de atendimento é esse, para eu solicitar o bloqueio vai ser X. Inclusive, até porque a gente fica muito nervosa dentro de uma situação dessa, você ter essas anotações, ligar e avisar quem está em casa, olha, aconteceu isso, já liga para todos esses bancos, o cartão é esse, e já pede o bloqueio, houve transferência de valores, já pede o bloqueio e a devolução. O de PIX, né, gente, ele é muito, ele é instantâneo, mas aí que surge de novo aquela dúvida, então, não tem mais jeito? Sim, tem jeito. Ele é instantâneo, mas a instituição recebedora, ela tem uma responsabilidade com os clientes dela, e se ela tem um cliente ali, que é um cliente que abriu aquela conta para cometer crimes, e aí entra a questão do criminal, que vai somar em uma investigação, aquela instituição, ela é corresponsável, porque ela permitiu que a plataforma dela fosse utilizada para crimes. Então, imagina que, eu ligo para a instituição e falo assim, olha, o PIX foi transferido para Josefina da Silva, e depois a gente consegue, através de uma investigação, a gente não, né, a polícia, através de uma investigação, que essa Josefina da Silva recebeu vários PIX e houve várias outras denúncias nesse nome, nesse CPF. E a instituição bancária, ela tem obrigação de saber disso, porque ela não pode ser canal de, como é que eu posso dizer, a instituição, ela não pode ser usada para cometer crime, ela não pode facilitar, ela não pode ser esse canal. Então, é muito importante, e isso aqui é fundamental, a gente trazer essa informação para o consumidor, de fazer a denúncia, de fazer o boletim de ocorrência. Por quê? Você me falou um percentual, doutor, se você puder repetir para mim, das pessoas que estão sendo vítimas de PIX, de fraude. O percentual é altíssimo, só que a gente tem aí, ainda, um grande número de pessoas que não fazem denúncia, que não fazem o boletim de ocorrência, e que não trazem a informação desse crime. Então, pela pesquisa pela Forbes, 42% da população brasileira foi vítima de golpes, de PIX, golpes de fraudes bancárias, a última pesquisa agora nem é recente, foi em abril de 2024, 2 milhões e meio de reais em golpes e fraudes bancárias. E igual a doutora Renata falou, e tem muita gente que deixa para lá, que não ainda faz parte dessa estatística, então, possivelmente, nós temos aí uma população que está sendo vítima, e que está perdendo dinheiro, e que o consumidor está sendo lesado, e é a hora de nós, advogados, atuarmos, ajudarmos a equilibrar essa situação e trazer de volta o resguardo para esses consumidores lesados. Então, assim, nós temos um número muito grande de pessoas que não trazem essas informações, não só para as instituições, para a polícia, mas também não informam, às vezes, para um familiar, para um amigo, por vergonha. As pessoas, quando elas sofrem esses golpes, e a gente sabe que, na maioria das vezes, é porque queria ter algum tipo de vantagem, não no sentido malicioso, mas no sentido de, ah, esse produto está mais barato, esse carro está 10 mil mais barato lá no sistema, entende? Ah, eu vou fazer a portabilidade desse empréstimo, e ele vai cair em X%, sempre é no intuito de estar recebendo ali alguma vantagem. E, no final das contas, a pessoa fica com muita vergonha, principalmente quando nós temos pessoas que, eu tenho clientes policiais, eu tenho clientes advogados, eu tenho clientes que são, assim, auditores de Receita Federal, então, assim, ninguém está imune dessa questão, exatamente. Porque é assustador o quanto que eles estão se sofisticando. E a gente sabe que o crime vem primeiro, a lei vem depois, né? Eles estão caminhando há anos luz na nossa frente. E nós não temos aí esse acompanhamento da nossa legislação. Por isso que a gente tem que começar a somar aí, pegar a súmula, pegar a doutrina, jurisprudência, porque se você ficar focado só no Código de Defesa do Consumidor, o resultado, ele não vai ser positivo. Infelizmente, nosso código é lindo, é maravilhoso, mas ele não está sendo respeitado, e acaba que, com isso, a gente precisa usar de outras ferramentas. Não abrir mão de lutar, né? Para que a gente tenha, de forma ativa, o nosso código em vigor. Inclusive, nós tivemos, a gente tem o tema IRDR, né? Que, se não me engano, é o 91 do TJMJ, MG, TJMG, que é a questão da gente ter que, primeiro, procurar os meios extrajudiciais para depois acionar a justiça, né? E isso a gente sabe que é inconstitucional, vai de encontro com a Defesa do Consumidor, e a gente tem que lutar, né? Para que a gente não permita que a gente tenha esse regresso. É, retrocesso. Esse retrocesso, né? Limitação de direito dos direitos. De usar o judiciário. Exatamente. Então, assim, a gente precisa trabalhar a lutar, sim. Mas, enquanto a gente está fazendo isso, infelizmente, a gente vai ter que usar de outras ferramentas para fazer o valeu direito, né? Então, por vezes, eu não gostaria de fazer essa reclamação antes de fazer esse acordo extrajudicial, porque nós somos advogados e a gente tem outras ferramentas e outros meios, mas eu vejo que é necessário ali para não atrasar um processo para atender a necessidade do meu cliente. Então, a gente não vai deixar de fazer, mas sem esquecer de continuar essa luta aí, né? De defesa do consumidor para além do consumidor. Então, gente, esse foi mais um grupo de estudos da Comissão de Defesa do Consumidor da Subsessão AB Contagem. Eu quero agradecer a presença da doutora Renata Buquerque e a contribuição dela para o nosso grupo de estudos hoje. lembrando que essa comissão tem esse grupo as segundas, terças-feiras de todos os meses com temas atuais que vem enfrentar aí sempre em busca da defesa do consumidor e trazendo conhecimento e orientação. Não só para advogados, estudantes de direito, é aberto ao público. Então, venham participar conosco. Doutora Renata, deixe o seu Instagram para que as pessoas possam entrar em contato com a doutora a respeito de orientações e dúvidas, né? Será um prazer. Eu sempre trago algumas informações no meu Instagram. É renataalbuquerqueadv arroba gmail.com Isso aí. Muito obrigada a atenção, a paciência e espero que vocês continuem nos ouvindo no podcast pela OAB Contagem. Muito obrigada.